Se vocês querem aprender como fazer esse patê de queijo coalho, assiste esse vídeo até o final. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Zélia Cabral. Mais uma vez eu estou aqui para trazer uma receita para vocês. Simples, fácil, deliciosa, como sempre. Hoje eu estou trazendo para vocês um patê de queijo coalho. Vocês vão amar essa receita. O que é que vamos precisar para a nossa receita de hoje? Queijo coalho, creme de leite e azeitona e um dente de alho. Apesar da simplicidade aparente dessa receita, mas ela é uma explosão de sabor. Vocês vão impressionar os convidados de vocês, podem ter certeza. Antes de iniciar a nossa receita, eu quero agradecer a Deus pelo meu fome de cada dia. E nunca falte em minha mesa, minha mesa de todos aqueles que têm fome. Aqui eu tenho meia caixinha de creme de leite. Vou despejar aqui no liquidificador. Mas vai depender de quantas pessoas você vai servir. Você pode dobrar ou triplicar essa receita. Em seguida, eu vou colocar algumas azeitonas e um dente de alho. Esse dente de alho é opcional. Se você não gostar de alho, não coloca. Agora eu vou cortar o queijo em ovos e vou acrescentar na nossa mistura, que já está no liquidificador. Agora eu vou bater e vou verificando a consistência. Se precisar de mais queijo, eu acrescento. Se não, eu não acrescento mais. Agora eu vou olhar a consistência. Não, ainda bate mais. E coloca mais queijo. Deixa eu mostrar a consistência. Olha só, pessoal, a cremosidade desse nosso pâté. Eu quero pedir para vocês terem bastante cuidado. Quando estiver liquidificando qualquer coisa, nunca olhe com o liquidificador ligado. A consistência de qualquer alimento que você estiver liquidificando. Agora eu estou transferindo aqui do copo do liquidificador para esse recipiente. Está aqui o nosso pâté prontíssimo, pronto para ser servido com pães, todo tipo de biscoito salgado. Fica uma delícia. Quero agradecer a todos os meus seguidores da minha cidade, do meu estado, do meu país, fora do meu país. Minha eterna gratidão. Por favor, gente, eu peço a vocês com muito carinho. Continue assistindo o vídeo até o final, compartilhando. Peça de fazer um comentário. Deixando aquele joinha. Meu muito obrigada. Gratidão, meu Deus, gratidão por mais esse vídeo, por mais esse trabalho. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.